E aí galera, beleza? Hoje estamos de volta com o botão inteiro. Estamos aqui falando com o Link, vamos ver se ele vai dar a nossa próxima missão. Ok, a gente está na hora de explorar. Vamos ver se não tem mais alguém querendo falar com a gente. Hum, falar com a Sakuya. Vamos lá, Sakuya. Nenhuma missão, nenhuma nada, vamos embora. Opa! O Soma não está, acho que ele está lá na entrada, né? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Aê, carai, liberou a nossa próxima missão. Uhum. Opa. Vamos que o Kouya... Simbora. Por os dois novatos, porra. Vamos arregaçar a conta. Ei, parece que estamos indo juntos esta vez, né? Hum? Estou feliz de que estamos indo tão longe. No final do dia, sobrevivir é o que importa nessa linha de trabalho. Eu acho que tenho que ser muito cuidadoso. Eu não sei o que a minha mãe e a minha irmã iriam se eu... Bem, não importa. Não importa. Oh, hey, hum... No baixo do... Você conhece a Sakuya? Sim? Você está perto? Não é que ela está só fumando quente? Não só quente, mas quente. E caro. E quente! E quente! Vamos lá. Vamos arregaçar todo mundo na conta. Vamos mostrar que a gente é o... O escarabaladão. Ah? Vamos também. E sim, eu fiz uma missão em secundário, né? Enquanto sim, ó. E já aprimorei a nossa força. Na real eu fiz uma missão. Vem embora. Caralho. Vai tomar uma bonzinha. Oh! Muito bem. É só... O que é que é isso? Aqui está, meu irmão. Não, não! Me está fazendo isso, e eu não estou dizendo, mas... Eu e vou me levar em cima. Não, não estou dizendo, não estou dizendo que você... Não está em cima. Eu não estou dizendo de novo. Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora, acabamos isso acabamos Eu não tenho nada por mim Tão quebrado Excelente Ficou 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 Alpha 1 A primeira vez está correndo de baixo! Será que vai ser só... acho que é só estes três, né? Eu não lembro se tinha algum outro bicho que eu já fiquei com. Mas estes já tinham um macaco que eu já fiz. Mas estes já tinham um macaco que eu já fiz. Hmm... Jardim drop. 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 Vê se tem mais alguma coisinha escondida... Eu não tenho... Eu não sabia. Ah sabia... Tem um latozinho aqui ó... Desperto pra gente... Pronto. Agora vamos lá. Simbono! Não, mas eu gostei dessa força lá pra caramba. Mas o efeito da outra nao sentido ainda era melhor. Mas... Esse aqui é um pouquinho mais puro. Tá bom. Ainda tô me acostumando com a mira. Eu não tô de boa. É um ali, é um ruim de fome. Ele é um pobre... O que é isso ? É um guapa, não é um bom... Isso é legal... Isso é legal. Estou muito acostumado com a adaga A adaga é por uma taxa de adaga no mar ali Aproveitar enquanto ainda tem uma torreta ali Acho que é como se o líder do corpo estivesse no mar Não faz o que fosse você Parece que dá tanto tempo Não faz o que fosse você Não faz o que fosse você Não faz o que fosse você Mão de espelha Agora o Waker, acima-lo, acima-lo Acima-lo, acima-lo forte Nosso combi está ativado Estão na sua tira O que é a outra parte do que vai fazer? Tudo que torna-lo Agora, terminou isso Essa é a página Eu sei que você pode ganhar isso Caralho, olha a foto Que isso O bicho não para Com cinco vezes a liberatura do ele vai Ele está no campo por cinco minutos É só o começo Tchau Que isso Tem que ver Vamos fazer isso! Não, eu não sei! O Aragami está... Retreatando! Está subindo! Vamos, vamos atrás dele! Vou ficar com pelo menos metade da vida, fã! Ah, não vai segurar não! Quer dizer... Vamos lá! Foi só um beijo essa predestina ali Para ver se ele estava ligado ou não Olha a cara que a gente está pegando agora! Vamos! Vamos! Nós podemos confirmar aqui Todos os atos foram neutralizados Parabéns, God-Eater! É assim que nós vamos fazer uma operação aqui! Você tem que ser brincadeira! Eu ainda não estava quase terminado! Vamos ter certeza de não esquecermos os materiais aqui! Vamos lá! Eu espero que eu fosse ajudado! Eu... Eu estava ajudado? Eu ia fazer algum tipo de coisa! Vamos lá! Vamos lá! Ok! Completamos a missão! Olha! Também, o Coto ali foi! A porra! Está envelou, Jôniado! Oh, meu Deus! É S. Porra! Não é S. Mais! Porra! Mini torreteiro ali não conseguiu garantir o S. S. Vamos começar com um conceito. Arqueologia. Na essência, um bairro completamente self-contained, mas isso não é tudo. Self-sufficient também, tanto na produção e na consumação. Claro que o melhor exemplo é aqui. A branca do Fenrir, com o Corte de Denedins, é uma Arqueologia. Em qualquer situação, não importa o quão extrema, poderíamos sobreviver alone. Mesmo se todas as estruturas do Fenrir permanecem. Nosso status como Arqueologia garantiria que possamos viver como antes. Ainda comer, trabalhar e lutar, tudo baseado em nossa própria produção. Dentro do Fenrir, é uma planta totalmente equipada que produz comida, God-Arcs e qualquer material necessário para as pessoas da branca. Atopo de tudo isso, nós somos supremamente defendentes. Uma walla anti-arigami alcança o perimetro, e nós somos os mais fortes esquadrões de God-Eaters. Isso, em um minuto, é o Far-East. Uma poderosa e complexa arqueologia, optimizada somente para a proteção da humanidade. Infelizmente, nós ainda estamos empolgados por um número de problemas. A maior parte deles é que nós simplesmente não podemos guardar todos os nossos cidadãos. Eu tenho certeza que vocês veem o vasto Outer Ghetto. Uma coleção de casa de ramshackle que está bem além da parte da branca. Nós gostaríamos de ter essas pessoas dentro, mas o fato é que nós simplesmente não temos espaço para acompanhar. Eu tenho medo que o melhor que podemos fazer agora é surround-se esse ghetto com uma maior, anti-arigami wall. Options são limitadas. Eu não sei se isso é suficiente. A armadura tem sido brechado um pouco recentemente. Não é ruim, mas ainda não. O que é precisamente por isso que nós temos a unidade de defesa, nosso mais fortes esquadrões. Oh, meu Deus! Você nasceu no Outer Ghetto, não é? Minha desculpa. Eu não queria desmissar o seu medo tão ligado. Não, não. Não é um problema. Na verdade, havia um plano para expandir o interior do morro. Nós vamos construir uma outra área abaixo para um novo resíduo. Mas nunca aconteceu. O projeto de aegis surgiu. E isso é suposto que nos tornamos muito mais seguros. Bem, sim, exatamente. Neste momento, uma grande maioria dos recursos do Oeste e as plantas do inferno estão sendo dedicadas a ajudar a construir a aegis. Mas eu acho que isso deveria ser um assunto para outra vez. Eu acho que isso deveria ser um pouco de suporte. Vamos lá, mas só uma olhada dela por cima. Quem quiser ver aí, né? Porque eu não vou parar para ler cada e-mail. Tô aqui. Vamos dar uma olhadinha. Hmm, brendão. Um só dar uma olhada na fraqueza dele, né? Fraqueza de gelo e elétrico. Bem legal. E o outro é gelo e elétrico também. Nossa, quer dizer uma coisa de gelo e elétrico. Estou viajando, é fogo e elétrico. Esse peixe bom ainda é outra coisa. Deve-se ter liberado desse ranking agora. Vamos só dar uma olhada dela. Antes de falar com todos os NPCs, essa NPC vai aqui, né? Me dá uma interaçãozinha, tendo uma bozinha nova. Tchuuu, roubou. Não. Realmente ele morreu. Não sei de nada não, cara. Não faço nem ideia com ele morrer. Deve ser um salvato, acho que ele está vivo. Tô só olhando que dá pra comprar de novo. Acho que não consegui nada. Acho que não está de boas. Paro de pegar uma missão ruim. Vamos ver qual que é a... dessa vez. Aham. Agora eu posso escolher ele. Normalmente. Posso escolher toda essa galera aqui. Acho que eu vou full squad. Vamos lá. Vamos lembrar os velhos tempos. Backup. Ribari. Lika aí. Gen. 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 Chama de gen. Gen. Ou clica. Vamos clicar pra ser diferente. Vamos ver se muda o rádio de comunicação ali. Vamos lá. Vamos lá para ir com seu tempo. e vamos simular Vamos procurar uns loots, vamos chegar já é claro né, naquela catadinha, eu sei onde ficam os loots, sempre é bom né Aham, tem mais! Silver! Será que tem mais alguma coisa escondidinha aqui? Aham, sempre tem... Magnésio Sniper zambiado O que? Eu nem sabia que tinha isso, cara É, os teus tiram de sombra Ah tá, eu sei que tinha nada que tinha, os teus tiram de sombra Nossa, na hora da morrida Porra, carai Deixa um pouquinho pra mim, cara Que tal? 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 Eu queria até vir até sozinho Eu pensei que podia ter algum tipo de bicho grande de crio para mim Aí quando eu não consigo pegar eu já não tenho mais condição Dá condição, dá condição Oh, uau Você tem algum tempo para gastar Uau Você quer que ele encontre outra coisa para ele? Ou... Ei, isso foi uma vitória fácil, hein? Você tem que ser brincadeira Isso não foi quase terminado Eu também, né? Eu vim full squad aqui Passar com a Yapa aí um pouco, né? Quer é? Beleza Hum... Vamos ver o que aqui tem um bônus Antes de eu não quebrar parte E ela foi consumida Entendido É, eu sou muito SSSSSSSS Porras Aqui em Dragon Ball Z ali, eu falo Bom, galera Era isso Tô ficando por aqui Se gostou do vídeo Não se esquece de deixar aquele like barato Se não é inscrito no canal Inscreva-se Temos vídeo toda semana E até mais